Manaus Maninho, deixa eu te falar Eu sou Manaura, não dá pra disfarçar Não sei viver, se então vai que é só no Itacacá Não vou embora, não vou embora É que aqui tem X, Caboquei Tem Guaraná, Baré e Itápio aqui Não pagar de doido não, rolê no porão do alemão Teatro Amazonas pra admirar, boto fé Esfrego na tua cara, é que o Manauara é brabo e nós é Ficha, beleza Esfrego na tua cara, é que o Manauara é brabo e nós é Ficha, beleza Esfrego na tua cara, é que o Manauara é brabo e nós é Ficha, beleza Esfrego na tua cara, é que o Manauara é brabo e nós é Ficha Maninho, deixa eu te falar Aqui tem Groto Lima e Apache Tem o DJ, Evandro, Júnior e a Boa de Vaca Não vou embora, não vou embora É que aqui tem aquele jaraki Tem açaí com farinha ao ar Tem aquele florzão que eu desço até o chão Depois, ponta negra, pega o solzão, boto fé Esfrego na tua cara, é que o Manauara é brabo e nós é Ficha, Telezas, esprego na tua cara Que o Manauar é bravo e nós é Ficha, beleza, esfrego na tua cara É que o Manauar é bravo e nós é Ficha, beleza, esfrego na tua cara É que o Manauar é bravo e nós é Ficha Coivinha de Marte, beleza, é hit Ficha Ficha